Nos últimos dias recebemos uma denúncia anônima, dando conta de que um homem teria praticado por muitos anos sexo com suas filhas menores de idade. Imediatamente instauramos um enquete policial e apuramos que o indivíduo praticou sexo com suas filhas, uma desde os 4 anos de idade e com a outra desde os 9 anos de idade. Diante dos fatos, representamos pela prisão preventiva deste homem e na tarde de hoje efetuamos sua prisão numa fazenda no interior de Garruchos. A Polícia Civil alerta e solicita que todo aquele que souber desse tipo de crime horrendo denuncie que nós agiremos com rigor.